Ó, já vou começar esse vídeo falando pra vocês darem like, se inscreverem no canal, tanto no nosso, como no do Basquete Cascavioli, que é do Jones. Porque o Bruno chegou atrasado, então, hoje eu preciso fazer tudo correndo, tá bom, Bruno? Eu não cheguei atrasado, eu falei que ia chegar nesse horário. Chegou atrasado? Eu falei que ia chegar entre 5 e 6, são 6 e 20. Eu tenho culpa, vocês moram em São Paulo? 6 e 20 é 6 horas? Tem gente que não mora em São Paulo. Não é, então obrigada, começa. Começando o Rodalho NBA! Rodalho NBA, eu acho que é um convidado especial. Fazia tempo que não tinha um convidado no Rodalho NBA. Fazia tempo, né? Fazia tempo. Eu quero fazer uma pergunta logo, Diniz. O que aconteceu com o Orlando nessa temporada? O Orlando, ele é cavalo paraguaio, sabe? Sim. Só tem arrancada. Arrancou bem e aí desandou. Chegou a ficar em primeiro. Então ficou em primeiro por várias rodadas ainda, tipo 5. E aí desandou total, aí o time tá perdido. Não sei, e não sei qual a solução desse time a longo prazo ainda. É complicado. Complicado, porque todas as grandes, ou os rookies do Orlando Magic acabaram saindo do Orlando e virando estrelas. Sim. E não ficou ninguém lá. Olá, Dippo! Olá! Dippo! Olá, Dippo! Que você tá mandando muito o terceiro da Conferência Leste. Foi tirado pelo Ibaka. É, então aí... Pode ser que você já falasse errado. Aí você responde nos comentários. Isso mesmo, isso mesmo, né? Então, Orlando, eu não sei. Me desculpe, mas eu não vou trocar de time porque ele mora no meu coração. Você já falou sobre Shaquille O'Neal por causa do Penny Hardaway, por causa da história. Falando nisso eu vi um vídeo do Shaquille O'Neal no Jimmy Fallon, que ele faz o lip-sync. Ah, pode crer. Mas eu posto acho que ontem ou hoje, é novo, recente. Ah, você viu agora? Mentira. Aí eu não vi ainda. Vamos começar com Washington Wizards vs Boston Celtics. Washington Wizards que fez uma partida antes. O pessoal vai falar que eu não comento Timberwolves. Ou poderia chamar de Timberwolves. Timberwolves. Fez uma partida muito boa que o Timberwolves perdeu para o Timberwolves, o Washington Wizards. E aí foi enfrentar o Boston. O Boston o quê? Totalmente desfalcado. Quebrado, 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 sem ninguém. A bruxa tá solta lá em Boston. Mas, voltando a falar do Timberwolves, será que todos os jogadores vão conseguir chegar até o final da temporada sadios? Olha, não sei. O Timberwolves era um time que eu achava que ia surpreender muito e surpreendeu. Eu acho que vai até o semifinal da conferência. Acho que tá na semifinal, não vai chegar na final. Não vai. Vai chegar na semifinal. Vai pegar aí o Golden State ou o Houston e vai ser linda. E você acha que o Derrick Rose tem chance de voltar? Não. Não tem. Ele já teve um monte de chance já. E não tem, né? E não volta. Não volta. É triste você ver. Às vezes o pessoal compartilha o vídeo do Derrick Rose destruindo quando ele foi me vitando. E aí você fala, mano, como é que pode? Ele tem a minha idade, ele tem 28 anos. Acabadinho, né? Um pouco. E ele não consegue mais jogar. A lesão dele destruiu. Acabou, né? Esse jogo o Boston tava totalmente desfalcado. A bruxa tá solta. Todo mundo achou que o Boston ia tomar um cacete. Foi o contrário. O Boston foi um jogão. Foi um jogão. Foi um jogão. O Boston começou o primeiro quarto, terminou com 15 de diferença. Bradley Bill sumido do jogo. Bradley Bill que tá liderando agora que não tem John Wall. John Wall ainda não retornou. Bradley Bill ele fez 5 pontos só no primeiro tempo. Quer dizer, nada? Não fez nada. Não fez nada. Nem jogou. Aí foi pro segundo tempo, só no terceiro quarto ele já fez 16 pontos já. Quer dizer... Aí ele falou, vamos voltar a jogar. Vamos jogar. Aí ele jogou. Aí o jogo foi pro... Aí ele joga demais. Ele joga muito. Ele joga muito. E aí o jogo foi prorrogação. Primeira prorrogação, Jason Tento com Bradley Bill. Foi a disputa dos dois. Jason Tento teve a bola do jogo. Esse cara é. Ele teve a bola do jogo. Simulado que é bom. Não, mas ele é bom. Ele é bom pra caramba. Ele é muito bom. Foi ele que comandou o gol nesse jogo. E é pai de família já, sabia? O Tento teve a bola do jogo. Porque faltando 2, 3 segundos pra acabar, ele fez a cesta de 2 pontos. Falta. E ele tinha o lance livre. Ele tinha o lance livre. É, no ano. É, no ano pra converter e ganhar. Game winner. Errou. Foi pra segunda prorrogação. Bradley Bill matou o jogo. Mas quem foi mesmo? Teve a disputa dos irmãos Morris nesse jogo. Mas quem mandou esse jogo foi o Marcos Morris, que fez 31 pontos. Melhor jogo dele dessa temporada. Final do jogo. 125 pro Wizards, 124 pro Boston. O Boston teve a chance, não levou, o Wizards foi lá, tirou o Wizards. Ah, Wizards. Isso foi uma disputa da hora da conferência do ano passado, nos playoffs. E um jogo que, daqueles que eles falaram, nem vou assistir, nem vou ver, sem John Wall, sem Kairi, sem o time inteiro do Boston. E foi quase pra terceira prorrogação. Esse jogo foi ótimo. Joris, eu criei um negócio aqui que eu criei, porque eu sabia que você ia vir. Então, eu sou o criador das coisas, aí eu criei um negócio. Vamos lá. É surpresa, que eu não sei o que que é. Por quê? Eu sei que as pessoas vão querer saber a sua opinião. O que você acha que está acontecendo na NBA. Então, eu criei um bate-bola aqui. Quem foi o time surpresa dessa temporada? Ninguém. Boa. Quem que é o jogador surpresa? Não é o MVP. Quem que é o jogador surpresa? Que você também não conhecia ele, ele apareceu. Eu tenho uma na cabeça. Pra mim é o Mitchell. O Donald Trump é o Mitchell. O Donald Trump é o Mitchell. O tadinho. Ah, cara. Pode ser. O Donald Trump é o Mitchell. O tadinho. Não, Guilherme, eu gosto dos últimos jogos que ele vem fazendo pelo... Putz. Ninguém falava. Pelo menos... Eu não acompanho muito. Pode ser. Se levantou. Realmente glareou. Pra mim, caiu o cuspo. Boa. Boa escolha. Boa escolha. Todo mundo fala do Lonzo Ball e que a parecia é do verdade. Todo mundo fala de outros. O Aaron Fox lá e tal. Um monte de gente na hype ali, né? E o cara quietinho, puf, tá arrebentando. Pra mim. Boa escolha. Boa. MVP dessa temporada? Ah, o Harden. Sem, tipo... Apesar que... Bom, olha o Lebron. Meu amigo. O Lebron queria, né? O Lebron queria, mas é do Harden. É do Harden. Que é um pouco fechado. Final da conferência leste. Ficou difícil, né? Agora leste, né? Eu também, tudo. Eu falava sempre bosta do equilíbrio. Agora eu comecei a pensar de diferente. Ah, vamo lá. Raptors e... E bosta. Raptors e bosta. Da oeste? Ah, Rockets e Golden State. Tem que separar. Finais e quem é o campeão? Finais. Raptors esse ano e Rockets. E o campeão? Rockets. James Harden. Vamo, Dede! Apesar que... Não, vai ser jogão. Vai ser jogão. Putz, mas tá legal essa temporada. É pela dúvida. Vai ser jogão. E a Carol tá ali atrás falando que não concordo com a sua opinião. Não, mas tudo bem. Pra mim é Golden State vai. Golden State vai. É, não. Não, é difícil. É difícil. É complicado. É complicado. É chiquitito lá. Que ainda, né? É Golden State teve a lesão agora do Curry e do Klay Thompson, mas eu acho que não interfere em nada. Não, eu queria que fosse o Houston, mas... É difícil. Mas pra final de conferência, eu acho que não vai ser. Ah, não. Pra final de conferência... Final é Houston. Não. Final pra mim é Houston e Golden State. Final, final. Golden State e aí eu acho que pode ser o Toronto. Houston e Golden State e do outro lado, eu acho que vai ficar entre Boston, Wizards e Toronto. E Cleveland correndo por fora, eu acho. Eu acho que Cleveland não achou. Cleveland não achou. Não vai aguentar o Cleveland. Fã de Cleveland, Cleveland e Portland. Esse jogo, o Cleveland perdeu. Esse jogo, eu vou começar falando do Portland. Damien Lillard, o Underrated. Damien Lillard pra mim, um pouquinho mais, se esticasse um pouquinho mais, tirasse o Harden, ele ia ser MVP. Então, fizeram uma pergunta pro LeBron James, né? Se ele acha que realmente o Damien Lillard é Underrated, ele falou, dá o Underrated pra mim. Eu quero ele pra mim. Pode jogar comigo que eu mostro pra vocês que é Underrated. LeBron. LeBron é foda, LeBron é foda. O Portland que vem de 10 vitórias seguidas, ele enfrentou o Cleveland, levou o Cleveland de boa. O que aconteceu? Eu quero falar só do LeBron. O LeBron deu uma puta enterrada. Virou, viralizou, né? Eu esqueci de comentar no... Isso foi falha minha. Eu escrevi, mas eu esqueci de comentar no último rodada o passe do LeBron, aquele. Que foi demais. Aquilo lá foi a la Michael Jordan. Nossa. A la Michael Jordan, aquilo lá. Foi demais. O Johnson, sei lá, misturou tudo. Foi sensacional jogar. E aí, o que aconteceu? O Cleveland tomou um cacete nesse jogo e aí o LeBron destruiu, né? Foi cestinha do jogo. Jogou pra caramba. Só que aí ele sentou no banco com o Tyron. O que aconteceu, Jonas? Ih, treta. Treta? Treta. Um xingando o outro. Toca o cara lá. O que você tá fazendo? Eu não sei o que eles falaram. O que eles falaram? Puta, eu não sei. Alguém sabe o que eles falaram? Eu acho que assim, se o LeBron, se o time começa a perder... Isso não é a primeira vez que eu vejo o LeBron. O time começa a perder, ele tem a mandagem do time, cara. Ah, ele é o técnico do time, né? Ele quer mandar e for... E a pergunta que ele não quer calar? Esse Ty... O Ty... É Tyloo, né? Tyloo. Ele tem as costas quentes lá dentro do clima, né? Tem, tem. Ele tem lá. Ele deve ter amarrado aí umas fotinhos de alguém. Acho que tem. Nem é a toa que ele chorou pra caramba quando eles choraram com o P. Ele falou, não acredito, cara. O cara não tá lá ainda porque deve ter uma macumba. Chanes, vamos fazer a pergunta de todo... E a gente voltei a fazer o... Desde que Manu... Desde que Manu está entre nós aqui. Eu só falo que o LeBron vai pra algum time. Certo. Pra qual time você acha que o LeBron vai? Tem uma especulação aí no ar nova. Nova? Nova. Que o LeBron vai pro São Antônio Spani. Mentira. Mais um? Mais um. Tem uma discussão aí. Ei, é de... Gente importante aí de critério, tá? Não é de... Não vem do ar. Mas nós conversamos antes nos batidores que eu acho que realmente ele não vai pro São Antônio Spani. Ele não vai se entender com o Popovic. Foi aquilo que a gente discutiu. Na minha opinião, ele tem duas escolhas, LeBron. Ou ele vai pra algum time pra ser campeão. Ele vai pegar um time forte. Ou ele vai pegar um time montado que ele sabe que ele vai poder mandar. Ou ele vai pra um lugar que ele sempre quis na vida dele. Ou ele vai pra ser campeão. Vai pra ser campeão. Vai pra ser campeão. Vai pra ele falar. Eu quero ir pra uma cidade que eu sempre quis. Ou eu quero ir pra um time que é meu sonho. E pra esse time. E é isso aí. Porque ele pode escolher. Ele tem esse... Ele tem esse dom ainda. Ele tem o dom. E todo mundo quer o LeBron. Lógico. Quem não quer o LeBron? Eu quero o LeBron. Quem não quer? I love LeBron. A gente já falou que o LeBron podia vir pro chuar, cara. Jones, faz uma brincadeirinha. Olha só. Eu sou o cara da brincadeira. Gostou do cara? Faz isso. Você já viu? Não. Faz isso. Faz isso. Eu vou fazer que o meu time de chance é dar a gente. Ah, não. Mas é assim. Eu acho que o meu time de chance não é mal. O 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 time de chance é uma contrapassada. Vamos lá, Jones. Complete a frase com o Jones Tombeen. Tá bom. Quem não tem LeBron caça com? Harden. Se Harden é MVP, Zaza é? Pã, Julia. Essa é boa. Essa é boa. Curry não convidou o Bruno para o seu aniversário. Por quê? Porque moscou. Não moscou. Vacilou. Não muito puro. Vacilou. Vacilou. Carme Lixo. Carme Lixo. Essa é sempre um canal. Carme Lixo. Comentários rapidinhos. Vamos falar sobre a NFL. Eu sempre vejo algumas coisas. Porque a NFL, ela está agora no momento de trocas. Está todo mundo free engine e tudo mais. Mas eles tiveram duas trocas importantes. A primeira, o Kirk Cousins, que era o quarterback mais... O Kirk Cousins está machucado. O que você está falando? Você é moi-mãe. Você é moi-mãe. Você é moi-mãe. É lá, blá, blá, blá. O Kirk Cousins, que era o quarterback mais cotado para qualquer time da NFL que está precisando de um quarterback. Ele teve o maior salário da história da NFL. Ele fechou com o Vikings por 84 milhões de dólares. E o Jorge Nelson, amigão, tem um relacionamento de amizade. Jorge Nelson e Aaron Rodgers, que se amam e tudo mais. O Jorge Nelson foi mandado embora do Green Bay e ele foi parar lá no Raiders. Só queria falar disso porque são duas coisas boas que aconteceram na NFL. Na NFL teve uma mudança gigantesca. Que nem aconteceu na NBA nessa última pré-temporada. Está acontecendo a mesma coisa na NFL. Os times estão mudando pra caramba. Playoffs, Jones. Eu sempre estou falando aqui. Ó, vou começar. Conferência Leste, não muda em nada, Jones. Não muda em nada. Pra mim é do primeiro ao oitavo classificado. Pístolas tá fora, tá tudo fora. Isso aqui não é direito nem discutir. Vai ser briga de posição. Acabou. Concordo. Vamos falar agora da West, que a West tá boa. Tá da hora de assistir. He's the Golden State, why? Bora. Aí, olha só isso aqui, ó. Olha do Portland até o Denver. São quatro jogos de diferença. Tudo embolado. Tudo embolado. Tudo embolado. De novo o que aconteceu? O Clippers saiu. O Clippers, três rodadas. O primeiro rodada, o Clippers estava fora. O último rodada, o Clippers estava dentro. E esse rodada, o Clippers estava fora. Mas voltou o San Antônio. Mas voltou o San Antônio. O San Antônio estava fora. O San Antônio está em oitavo. Denver estava fora, continua fora. O Tadieski subiu. E o resto ali continua brigando. O que é importante aqui? O que você não pode perder, chozeiro? Você tem que acompanhar hoje. Vai rolar confronto direto. O Los Angeles Clippers contra Oklahoma. E vale. E vale muito. Mocho. E sabe onde vai passar, Janis? Não. No League Pass. Só no League Pass. Só no League Pass. Então, o que eu vou falar aqui é a maioria é League Pass, mas é importante. Amanhã vai ter dois jogos. O Pacers contra o Wizards, que vai passar no League Pass. e o Timber Bulls contra o Spurs. Também briga direta. Tudo briga direta. O Pacers e o Wizards é briga direta para disputar posição. E o Timber Bulls com o Spurs é briga para estou fora ou estou dentro. Nossa. Nossa. Então, se você não tem o League Pass, pode ser um momento bom para você pensar, porque vai ser um puta jogão. Vale muito a pena, galera. E no domingo tem um jogo bom. O Houston está classificado, mas vai enfrentar o Timber Bulls. O Timber Bulls só está pegando pedrada pela frente. Está só apanhando. Ele e o Spurs. Eu vi também o Spurs. O Spurs ainda vai pegar o Golden State. O Spurs está ferrado também. Vai ser só pedrada pela frente. É. É isso. É isso. Foi bom, Carol? Foi ótimo. Joyce, fala a sua altura aqui rapidinho. 1,84m. Nunca mais me pergunte sobre isso, por favor. Ok. E deixa seu recado para a Gabi e para o Manon. Ai, eu posso pedir desculpas aqui já, porque depois eu te explico. Gabi, ei, seja bem-vinda, querida. Nós estamos aqui, nossa, já faz um certo tempo te esperando. É que você vai ficar aqui assim. Muito desejada. E um beijo para vocês, saiba que espero que você venha com todas as... Já veio, né? Com toda a saúde e traga mais felicidade para esse casal maravilhoso. Gabi e Guilherme. Nossa, eu vou chorar. Aê! Dá like! Se inscreve no canal, é nóis, valeu! Uhul! Uhul!